E aí pessoal, estamos de volta com a nossa sessão App em Destaque, dessa vez com o AirDroid. Ele é um aplicativo que permite, entre outras coisas, transferir arquivos do seu dispositivo Android para o PC e vice-versa via Wi-Fi. Ou seja, sem precisar de nenhum fio, não fica aquela coisa chata, a gente vai ficar conectando fio, desconectando e tal. E também ele gerencia de uma maneira geral o seu smartphone, ou seja, e também o tablet. Ou seja, dá para você ver seus contatos, modificar os contatos, até enviar mensagens pelo próprio navegador. Tudo funciona aqui por esse site aqui que é o web.airdroid.com, que você pode usar de qualquer navegador. E para conectar os dispositivos você tem três opções. A primeira é ali na opção Cadastre-se para Continuar, em que você só põe o seu cadastro. Que aliás é rápido e fácil de fazer o cadastro, pode ser feito pela conta do Google, pelo Facebook ou pelo Twitter. Ou pelo próprio e-mail de algum outro serviço. A outra opção é que aqui no celular tem abrir o endereço na web, que você pode pegar o IP do seu celular na conexão local e digitar no navegador que o próprio AirDroid já encontra ali. A última opção, daí no caso, é escanear esse código aqui, que é só clicar aqui e botar ele na frente da câmera do seu celular, que ele rapidamente já escaneia e faz tudo automático. Pronto, agora já temos aqui o meu ambiente virtual, tem uma área de trabalho onde eu posso ver todas as informações do meu celular. Que vão desde o armazenamento dele, até coisas como os contatos, as últimas mensagens, o registro de ligações e etc. Uma das funções mais interessantes do AirDroid é que ele permite a transferência de arquivos através do Wi-Fi, como a gente já falou. Então, sem nenhum cabo, você pode simplesmente aqui pegar aqui, no caso eu vou transferir um vídeo. Vou abrir aqui a minha pasta de vídeo e transferir essa parte da Ogre. Como você pode ver, ele também dá umas notificações, nesse caso aqui é uma notificação do Google Now do tempo que eu levo para chegar até em casa. E aqui, no caso, parece que já foi feito o upload. Não? Vamos refazê-lo, então. Aqui ele está fazendo o upload de um trechinho da Ogre. Fiz duas vezes, na verdade. Parabéns para mim. Aí, outra coisa interessante é que ele também permite que você reproduza os vídeos que você tem no celular. Então, aqui nós temos no final a grande vitória do João, no episódio da semana passada, da nossa Olimpíada de Games aqui. Esse foi só um trechinho para provar que você realmente pode ver vídeos, pode ouvir músicas. Então, tudo que está no seu celular você pode explorar e dar uma conferida no seu computador. Bom, uma coisa que é interessante lembrar também é que aqui nós temos a versão Lite do aplicativo. Para quem quiser ter a versão Premium, vai ter que ter uma assinatura que custa R$1,99 o mês. E R$19,99, tem alguns planos com um certo desconto. Se você assinar um ano, você ganha 16% de desconto. Isso em dólares. O que ele permite? Ele permite que você transfira até 1 GB de dados por mês. No caso aqui, nesse que a gente está agora, a gente pode transferir 100 MB no máximo. E ele também dá alguma coisa... Ele dá alguns outros extras, como ver a câmera do dispositivo remotamente, ligar para um número remotamente, você pode ter múltiplos dispositivos conectados à mesma conta. Tem algumas vantajinhas que, dependendo das suas necessidades, podem valer a pena a assinatura Premium. Continuando. Coisas que dão para fazer no Lite ainda. Acesso a mensagem de texto. Você pode acessar absolutamente todas as suas mensagens de texto. Ele vai trazer notificações das suas mensagens de texto, tais quais ele trouxe aquela notificação do Google Now agora há pouco. Você pode, inclusive, digitar mensagens de texto. Aqui você tem as mensagens que eu recebo da operadora. Eu só vou mandar um beleza para a operadora, porque eu sou gentil e eu gosto dos avisos deles. Ok. No caso, eu enviei uma mensagem para a minha operadora. Eles disseram um comando inválido, porque de fato é um comando inválido. Outra opção também é ver os seus registros de chamada. Com isso, você sabe todo mundo que te ligou recentemente, todas as chamadas que você fez, todas as chamadas que você perdeu. Com sorte, tudo isso aqui vai estar borrado. Porque motivos de privacidade, é claro. Mas, enfim, dá para ter um registro total das suas últimas ligações. E ele, inclusive, também te notifica quem está ligando no momento. Falando em notificações, ele tem um sistema de notificações bem completo. Você sabe aqui como está o seu sinal com Wi-Fi. No caso, o meu sinal está muito bom. Como está o seu sinal com a operadora. E como está a bateria do seu celular. Então, também dá para ficar dando uma bela gerenciada no que está acontecendo com o seu dispositivo. Lembrando que ele também aceita conexão com tablets com o sistema Android. Aliás, o pré-requisito é ter Android 2.2 ou maior para poder usar esse sistema aqui. Algumas funções estão disponíveis apenas para Android 4.0 ou melhor. Uma outra coisa que ele te permite fazer é explorar os arquivos do seu dispositivo. Ou seja, você pode copiar os arquivos de um lado para o outro, cortar, colar. Basicamente, todo aquele serviço do Windows Explorer, você tem aqui no seu dispositivo Android também. Algumas funções do Android são exclusivas para quem tem o seu aparelho com root. Entre elas está a captura de tela, que te permite tirar um print screen do seu smartphone. Aqui no canto direito da nossa interface, nós temos algumas outras opções. Aqui ele permite que você faça um upload de arquivos, como a gente já mostrou que a gente fez com os vídeos ali. Uma outra maneira de arrastar para cá os seus arquivos. Aqui, uma coisa bem interessante, ele permite que você... Eu só vou pegar um link aqui rapidinho. Ele permite que você pegue um link, da maneira que eu estou fazendo agora, e copie aqui. Aí, no caso, ele vai aqui abrir o link no seu dispositivo Android, no navegador dele. Aí isso é bem útil se você tiver um link mais complicado, ou simplesmente quiser abrir algum site no seu celular e não está a fim de digitar no teclado virtual do seu smartphone. Você também pode digitar coisas nessa área de transferência aqui e copiá-las para a área de transferência do seu celular. Ou seja, quando você faz isso aqui, ali diz esse salvo para a área de transferência do seu dispositivo, basta eu colar aqui no meu celular, que vai estar na área de transferência dele. E a mesma coisa funciona para coisas que estiverem na área de transferência do celular aqui. Basta eu digitar... Olha que coisa! Clicar em copiar e atualizar aqui, que ele vai ter o que está na minha área de transferência do celular. Por último, ele te permite gerenciar os seus aplicativos. Aqui nós temos todos os meus aplicativos, e se eu quiser eu posso clicar em desinstalar um dos aplicativos que eu tenho, ou eu também posso transferir o APK, que é o arquivo de instalação do aplicativo, para o meu computador. E para finalizar aqui, nós temos a opção de localizar o telefone. Basicamente aqui eu preciso só digitar a minha senha do AirDroid, e o que ele permite é que a gente localize onde está o nosso telefone. Para caso você tenha perdido, você não saiba onde ele está, ou alguma coisa do tipo, ele vai te mostrar exatamente onde está o telefone, caso o telefone esteja com o GPS dele ligado, ou conectado a alguma rede Wi-Fi. Aí com isso nós podemos, por exemplo, tocar algum som no celular, para caso a gente queira achar ele, ativar o modo intruso, ativar o modo perdido, ou limpar todos os dados que tem no celular, o que é uma medida um pouco mais drástica. Aqui você pode ver onde estamos nesse exato momento com o celular. Então esse foi o app de destaque dessa semana, que é o AirDroid, um aplicativo que é bem interessante exatamente por permitir que você gerencie o seu celular direto do seu computador, mais especificamente do seu navegador. Ou seja, ele não requer... E daí você não precisa mais ficar pegando o celular toda hora para ficar respondendo as mensagens, ou para ficar transferindo arquivos. Aí claro, ele tem aquele pequeno detalhe que se você quiser ter todos os recursos dele, ele tem que assinar a versão Premium. E tem um ponto que é negativo, que é uma coisa que muita gente espera poder usar o WhatsApp no computador, mas ele infelizmente não proporciona isso. O máximo que você vai poder vai ser mandar mensagem de textos mesmo. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem mais alguma coisa para acrescentar, algum aplicativo que faz esse tipo de coisa, ou algum aplicativo para sugerir, é só comentar aqui embaixo na caixa de comentários. Obrigado pessoal e até a próxima.